esse aí pessoal começando mais um mini vídeo do senhor povo e hoje eu vou mostrar pra vocês como cortar uma cebola pessoal o método mais fácil aí pra que você não chore né se chorar chorar só um pouquinho brincadinho então bora lá eu já esqueci até a cebola pra que o vídeo fique mais dinâmico então pessoal você vai pegar deixar essa ponta da cebola tá vai tirar a outra né descasca tá olha como é que fica tá bom então a gente vai utilizar o corte francês que chama-se bruno asa que é o que a gente fala de cebola picada beleza então pessoal você vai fazer esse corte aqui ó a cebola tá aí você vai fazer cortes assim ó beleza aí agora pessoal a gente vai fazer um corte aqui ó a diagonal aqui ó vocês podem ver ó a espessura do corte beleza aí vem até aqui ó então o que você tem que fazer ó corte bruno asa pessoal isso aqui pessoal rapidinho você corta não chora bom mas beleza e aí o restante você fica também tá bom mas aí um vídeo pra mostrar pra vocês como que é a técnica aí pra gente poder cortar nossa cebola rápido sem chorar tá bom foi mais pra mostrar pra vocês como que corta a cebola agora se você faz assim ó de jeito que tá aqui você quer picar mais ainda aí sim você vai chorar porque a cebola ela vai começar a soltar todo o líquido dela olha aqui ó não tem líquido quase um líquido nenhum né tem só umidade da cebola natural mesmo tá vendo é isso aí pessoal se gostou dá um like se inscreve no canal do senhor por muita novidade aí toda semana beleza